Saúde e prevenção, higiene bucal, isso mesmo, essa aqui é a linha completa da Emoe, que já está disponível no Brasil há muito tempo. Tem produtos que já tem mais de 30 anos que estão no Brasil, talvez você não conheça, talvez conheça, enfim, muito fenomenal. Essa daqui então é a escovinha, olha aqui, tem o kit completo das escovinhas aqui da Glister, olha todas as cores aqui, olha que fenomenal isso daqui, que maravilha. Eu tenho uma aqui, que é do nosso teste, olha só, inquebrável praticamente, normalmente aquelas do mercado, eu lembro que a gente batia assim e ela já quebrava, ou você estava forçando lá e machucava lá no fundo. E essa daqui não, ela é totalmente emborachada, um acabamento que vai até o final. Ela tem também aqui um trabalho que é para também já fazer a limpeza de todos os lados, ela faz a limpeza da bochecha e tudo, então ela é muito completa. Ela tem em torno de 2.600 cerdas, 100% nylon, é fenomenal, uma escova muito durável, que a gente recomenda, a gente vende muito ela e também, além dela ser durável, ela ainda tem muitas eficiências, não resbala, é fenomenal. É só usando para acreditar, todos eles, repito, todos eles têm garantia total de satisfação, satisfação por 90 dias ao seu dinheiro de volta caso você não gostou do produto. Então a empresa, o risco é totalmente da empresa, ela está se colocando à disposição e falando, pode comprar que esse produto é, eu garanto ele. E botânicos de fontes confiáveis, que já são, por exemplo, livre de diversos detalhes aqui, diversos tóxicos, então nossos produtos já têm essas qualidades. A gente já contribui com o meio ambiente e também contribui com o nosso bolso, porque nós compramos esse produto direto de fábrica, mais barato que do mercado. Então a gente economiza, ganha qualidade de vida e ainda economiza dinheiro. Se você quiser também economizar alguma coisa, se não comprou ainda, quer conhecer ele, entra em contato com a pessoa que enviou esse link, ou entra em contato em algum lugar, tem o nosso vídeo aqui, e fala assim, eu quero desconto de 10%, eu não sou cadastrado ainda, eu queria fazer um pedido e queria comprar esses produtos ou outros produtos a preço de custo, 10% na primeira compra, lembra de falar isso. E aí verifica também se tem a possibilidade do frete grátis para a minha cidade. Em alguns casos, consegue liberar o frete grátis em algumas cidades. Entra em contato para verificar se está disponível o frete grátis para você aí, com certeza você vai gostar. É garantia total de satisfação, então, ou seja, fechou. Então essa aqui é a linha Glyster da Emo, disponível no Brasil para comprar. Você compra pelo aplicativo, pelo site, chega diretamente na sua casa, como chega na nossa aqui também. Beleza? Nos vemos nos próximos vídeos.